Senhor, com essa senhora, com essa senhora de Deus, sem importar a minha vida, a tua vida, a tua vida, a tua vida, com a tua sangue, com a tua sangue, nossa reina, para a nossa glória, do em todos, de Ngoingers, góe miro, de Nguan providers, minha啊, com a tua sangue, nossa senhora, com essa senhora, amém, sua 죄, Amém. 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 Amém.